Querido Geraldinho, agora que a gente tá íntimo. Íntimo já, já tô da família. Eu queria que você contasse pra gente o fato que representou a maior mudança na sua vida. Que foi, assim, um divisor de águas que realmente mudou o destino, o seu destino de vida. E que você considera que foi uma intervenção de Deus, assim, diretamente agindo pra mover o destino. Dois fatos fundamentais. Eu vou citar dois. O primeiro eu já contei, que foi conhecer Chico Xavier. O segundo foi Chico Xavier depois de desencarnado. Porque entre 1995, na verdade começou em 93 e tal, quando eu fui indicado pra trabalhar num banco, como diretor financeiro de um banco em Belo Horizonte. E esse banco foi fundado e eu passei a fazer parte dessa diretoria. Então, toda a minha tarefa que eu tinha, né, espírita, com Chico Xavier, com a edição de livros, com a psicografia, com a presença no centro espírita, com a passe e tal. Foi prejudicada pela tarefa que eu assumi, porque eu tinha que trabalhar, às vezes, até meia-noite. Não tinha hora pra ir embora pra casa. E era uma função que eu odiava, que eu detestava. Não tinha nada a ver comigo, embora eu fosse economista. Mas era um tipo de atividade que não me trazia nenhum prazer, nenhuma alegria. A não ser um sorvedor de energias, né. Eu chegava em casa exausto todo dia. Perdi contato com a espiritualidade que eu achava que tinha, né. Dizem que quando você perde contato é porque você não tinha. Então, fiquei assim durante uns oito anos, mais ou menos. Aí, nesse meio tempo, claro, reduzi muito a minha ida também à Uberaba. O meu contato com o Chico foi bem menor do que entre 81 e 95. E, nesse meio tempo, ele faleceu em 2002. Aliás, esse mês fazem 20 anos. Olha só, nós estamos comemorando aqui os 20 anos da partida do Chico, dia 30 de junho. Então, foi... Nossa, passa depressa o tempo, é uma coisa louca. A morte dele foi muito... Foi um choque. A gente não deixava de... Parece que ele nunca ia morrer, sabe? Aquela história. E no meu aniversário do ano seguinte, que foi a noite do dia 16 de abril para o dia 17 de abril, Minha mãe fez um lanche com a família. Estava tudo muito bem. Eu não tinha nenhum problema, nem emocional, nem familiar, nem financeiro. Nada. Minha vida estava boa. Mas estava faltando esse lado espiritual muito forte. E eu me lembro que ela fez uma festa bonita na casa dela. Tudo. Saí feliz de lá. Mas cheguei em casa com uma profunda sensação de angústia. Uma angústia existencial. Como se eu estivesse perdendo tempo. Como se eu não tivesse achado o meu caminho. E dormir, eu acho que foi um momento que eu possa ter entendido que seja uma depressão ou uma angústia muito forte. E nessa hora eu adormeci e saí do corpo. Um rapaz de 20 anos veio me buscar um espírito que eu não reconheci quem era. E virou-se para mim e falou assim, você, Geraldinho, você quer conhecer, ver de novo Chico Xavier? E eu levei aquele susto. Fiquei meio assim, sem saber com quem que eu estava conversando. Falei, eu quero, mas será que eu posso? Será que eu tenho condições de subir até ele? E ele falou comigo, não, você não precisa subir até ele, porque ele já desceu. Ele está aqui em Belo Horizonte. Aqui na Praça da Liberdade. E eu posso te levar lá. Falei, mas então eu quero. Então ele me levou lá. E eu me lembro de chegar espiritualmente na Praça da Liberdade em Belo Horizonte e ver os dois planos da vida. A vida encarnada, era madrugada, né? Poucos carros passando na praça. E na vida, no plano imediato ali do umbral da Praça da Liberdade, diversas tendas brancas levantadas ali provisoriamente. E centenas, milhares de pessoas ali em fila para entrar naquela construção temporária. Só que quem me levava, parecia que tinha passe livre, ele ia entrando nas portas até chegar numa sala, que eu me lembro muito bem, tinha um sofá em V e o Chico sozinho, sentado no sofá. Nossa, foi a maior alegria da minha vida, né? O reencontro com o Chico depois da morte dele. Eu me joguei aos pés dele, literalmente. Me deitei no colo dele. Ele passava a mão na minha cabeça. E nós passamos a noite toda conversando. E nesse contato, ele me fala o que ia acontecer a partir dali. Tudo. Tudo o que aconteceu nesses 20 anos. Ele fala que eu voltaria. Ele fala que era para eu voltar para todas as reuniões. Mediúnicas, de psicografia, de desobsessão, para a tarefa da palestra espírita. Para a tarefa do livro espírita. Que ele iria me mandar livros para eu publicar. Ele fala de tudo. Ele fala de questões familiares. Fala da doença do meu pai, da morte do meu pai, da doença da minha mãe, da morte dela. Das minhas questões familiares com as minhas irmãs. Ele prevê tudo isso. E me dá o roteiro. E eu falo com ele assim, mas Chico, tem oito anos. Oito anos que eu estou desligado disso tudo. Será que as pessoas vão me receber bem? E como que eu vou voltar? Você não está aqui mais, aqui na Terra. Como que eu vou voltar? E ele falou comigo, não se preocupe com isso. Porque isso é por nossa conta. E aí eu acordei em lágrimas. E foi muito, muito, assim... Foi muito real. E... Mudou. Aí eu já mudei o meu foco de vida. Eu fiz o projeto para sair do banco. Esse banco foi vendido. E aí toda uma série de mudanças ocorreu. Tudo favorecendo exatamente aquilo que o Chico tinha previsto. As pessoas me receberam de braços abertos. Coisa que até me espantou. Porque você some oito anos e volta. Geralmente as pessoas te olham assim de lado. Você é um proscrito, né? As pessoas me receberam de braços abertos. Depois eu vim saber por quê. Há algumas delas que foram ao Beraba. Eu ouvi isso de uma delas. O Chico falou. Ah, o Geraldinho está distante. Não está trabalhando. E ele falou com elas. Não, deixa o Geraldinho. Tem tarefas do mundo para cumprir. Mas quando ele terminar as tarefas do mundo. Ele vai voltar. E vocês vão recebê-lo com os braços abertos. Olha só. E aconteceu isso, né? E aí tudo foi... Mudou tudo.